E você, amor A gente não acredita Em tudo que me falou Se focou com a verdade Viva com sinceridade Pois você queirou Mas eu não acreditei Nas promessas de amor Vou sair da sua vida Por favor, não me desliga Eu não quero mais você Volta lá pro seu lugar Eu não quero mais você Minha vida, vou te amar Mas não vou te enganar Eu nem posso te dizer Volta lá pro seu lugar Eu não quero mais você E no jogo da paixão Não vou te enganar Eu não quero mais você Assim que eu acreditei Em tudo que me falou Se faltou com a verdade E ainda com sinceridade E foi você queirou Mas é que eu acreditei Eu não quero mais você Eu não quero mais você Minha vida, vou te enganar Minha vida, vou te enganar Mas não vou te enganar Eu nem posso te esquecer Volta lá pro seu lugar Eu não quero mais você Minha vida, vou te enganar 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 Minha vida, minha vida Minha vida, minha vida Minha vida, minha vida